Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estampou de repente, ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter coisa ativa, nosso destino mandar Mas diz que chega a roda pímica, é o destino pra lá O morro não tem vez, o que ele fez já foi demais Mas só que vem vocês, quando derem pensão, morro toda cidade vai cantar Rosa de ouro, que tesouro, ter essa rosa plantada no fundo Podem me prender, podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Daqui do morro, eu não saio não Morro, peste, partagem, o morro quer te mostrar Abram alas pro morro, o tamborim vai falar É um, é dois, é três, é sete, é trioca A gente vai contra a corrente, até não poder resistir Na volta do barco é que sente, quando deixou de cumprir Só sei porque assim se por cima, mais linda roseira que há Mas diz que chega a roda pímica, e carrega a roseira pra lá A gente vai contra a corrente, roda ruinho, roda peão O tempo rodou num pistão, vai rolar do meu coração Atenção para o refrão É preciso estar atento e forte Não tem o tempo de beber a morte É preciso estar atento e forte Não tem o tempo de beber a morte Olá, como vai? Eu correndo e você, tudo bem? Tudo bem, eu correndo, contendo o pegado Vou lutar do futuro e você Tudo bem, eu correndo em busca de um sono tranquilo Quem sabe? ULMAT marché É preciso estar atento e forte Não tem, tem o tempo de celerar morte Outro mundo e você tem mais mal Cente oeste, cente oeste Sempre herói, sempre herói, sempre herói Não temos tempo de temer a morte Não temos tempo de temer aquele abraço Estamos aqui no tabuado feito de ouro, prata e filó de nylon Eles querem salvar as glórias nacionais As glórias nacionais, coitados Ninguém me salva, ninguém me gana Eu sou alegre, eu sou contente, eu sou cigano, eu sou terrível Eu sou o Saba! Alegado, eu aceito o argumento Mas não me altera o Saba tanto assim A voz do morto, os pés do torto, o cais do porto A vez do louco, a voz do mundo, na glória Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um bandeiro, de um tamborim Eu canto com o mundo que roda Eu e o Paulinho da Viola Viva o Paulinho da Viola Eu canto com o mundo que roda Mesmo que do lado de fora Mesmo que eu cante agora Ninguém me atende, ninguém me chama Mas ninguém me prende Ninguém me engana A roda da saia pulada Não quer mais rodar, não, senhor Não posso fazer venenada A roda de samba acabou A gente tomou uma iniciativa Viola na rua a cantar Mas desde que chega a roda Viva e carrega a viola pra lá O malo chute, o morde grande O rodafirinho, o rodafirão O meu corpo rodou num costante Nas mãos do meu coração Que eu quero poder Manhã, tá bonita amanhã De um dia feliz e sempre De um dia feliz e sempre O sol do céu surgiu e cada cor brilhou Voltou um sonho, então, ao coração Ah, que ninguém me dê piedosas intenções Ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui A minha vida é um vendaval que se soltou É uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou Não sei por onde vou, não sei para onde vou Sei que não vou por aí O samba, a viola, a roseira, a cria, a fogueira queimou Pois o ilusão fantaseira que a pista primeira levou Se o vento a saudade cativa vai voltar para o tempo parar Mas desde que chega a onda que me carrega a saudade Pra lá Roda fundo, roda gigante Roda mudou um instante Roda mudou um instante Nas voltas do meu coração Roda mudou um instante Roda mudou um instante Roda mudou um instante Um instante Nas rodas do meu coração Roda, roda, ajudante Roda, 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 frial Porque porra, não, 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 estante Nas rodas do meu coração